Apesar da queda no número de deslocados tentando alcançar o relativamente estável no curdistão iraquiano, centenas de civis fugindo das lutas da cidade de Sinjar ainda chegam em condições deploráveis nas fronteiras da região autônoma. Apesar da população, a gente não tinha que fazer isso. Não, eu não tenho que fazer isso. Os pais são muito bonitos. Eles foram fechados. Eles foram fechados. Eles foram fechados. Não tem nenhum deles, mas um dos que foram fechados. Em resposta à crise, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, na última sexta-feira, 15 de agosto, uma resolução contra os indivíduos e as organizações terroristas ligadas à violência no país. É a willingness to take concrete action against those who carry the guns and those who supply them. E hoje é que o poder da Organização Europea para que a branca de Estado é adequado e o poder do país e a organização do Brasil é o poder da Organização Europea e nós estamos podemos fazer que o poder da Organização Europea é que o poder da Organização Europea não é importado pela segurança e segurança e segurança e segurança ��분ados dos países é que o poder da Organização Europea e o poder da Mana e o poder das diversidades I would like hereby to draw your candid attention to the fact that the way the main drafter of the resolution, meaning the delegation of Britain, failed in its responsibilities to consult with the main concern parties, which is Syria, of course, and Iraq, while elaborating the draft resolution. So the famous British diplomacy failed to address the minimal requirement of dealing with such a serious question, which is combating terrorism in Iraq and Syria. And can I add in my national capacity that we heard the Syrian representative blaming others for the rise of terrorism in Syria. But the reality is that it is Assad who is in large part the cause of terrorism. He is certainly not the solution to it. By brutally suppressing its population and stoking sectarian tensions, the Syrian regime has created conditions conducive to the growth of terrorism. I don't know if it's possible, I don't know if it's possible. The sea, the sea, the sea, the sea, the sea, the sea. If it's possible, it's possible to die. If it's possible, it's possible to die. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil.